Hehehehehehe Português, palavra EXAMINAR Isso daqui, tradução língua, isso, o I Tem A, pode até o lado E são duas possibilidades Essa primeira possibilidade, o I As mãos assim, ó E movimento assim Dessa forma Faz isso E o de baixo As mãos estão assim E a movimentação circular Dessa forma Assim Então, de novo, o primeiro Assim, e o segundo Assim Né? Mas, esses dois Como a frase Por que esses dois diferentes? Um contexto diferente Por exemplo, você vai entender Como, o primeiro praze É esse de pesquisar Então, lá na igreja O homem bastou explicar Por que? Olha, vocês Bíblia Vocês precisam Todo dia Ler Examinar Ler Pesquisar A vida Coisa resolver Como Problema Como Bíblia Pesquisar Examinar Aqui Resposta Aqui Dentro Vai encontrar Vários Entendeu? Examinar Pesquisar Significa E o segundo Aqui Que pode avaliar Por exemplo Médico Oi Aí ele Você problema? Ó, me explica Aí vários Explicar Aí depois Tô na mata Aí Olhou 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 o ouvido Olhou o pulmão Olhou a língua Aí Ó, tá avaliando Examinando Aí Prescreveu E pediu E exame Isso Entendeu? Então, olha, se analisar Avaliar Porque o médico tá olhando Cada parte Tá avaliando Examinando Aí Ao lado Então, duas possibilidades Primeira E pesquisar E se unei a avaliar Né? Vamooo